Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Ronaldo. Felipe. Felipe. Tentou a metida de bola. Cruzamento. Salvou o goleiro. Fizeram direitinho um, dois ali. Chutou. Lá vem gol! Está aberto o placar. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Nadsom. A metida de bola pela direita. E a defesa levou a melhor na jogada. E a defesa levou a melhor na jogada.